Fala aí amigos, aqui quem tá falando é o Zinho do canal do WhatGamesBR, e bom, eu voltei, porra, é hora do show, caralho, e eu estou aqui para vocês com nebulos, para testarmos este jogo, que na verdade galera, eu já tenho nebulos faz um bom tempo, mas eu vou jogar aqui um pouquinho no multiplayer, e tipo, quem quiser, agora eu vou falar, acho que tá meio alto, então, só esperar, eu vou dar outra bolinha, Aí eu baixei um pouco do som, acho que tá bom, tá bom, eu consigo ouvir, e ao mesmo tempo me atrapalha, bom, o jogo é o seguinte, consiste em um agaro, ou um slittery.io, ou um deep.io, eu acho que é isso, aquele novo jogo muito louco, e o snake.io, consiste em você testar os tops, como vocês podem ver, ali, no canto, eu disse, eu acabei de morrer, filha da puta, e bom, aqui vocês podem, pegar skins, com nomes, pontos, e que no meu caso, eu já tenho pra caralho, porque eu jogo muito, esse jogo, e aqui tem essa temporada, mas eu vou utilizar uma de temporada, bom, o meu nome do jogo, é o meu nome, no youtube, quem quiser, o meu clã, vai ser demônicos, e eu, estou tentando, pessoas, e acabei de devorar quatro caras, ao mesmo tempo, o maluco me deu todos os pontos dele, e eu já tô no top, já, porque eu sou foda pra caralho, e eu vou comer o maluco ali, pra ficar grandinho, e o filho da puta comeu o cara inteiro, e eu vou dar o fora daqui. Faz parceria, que legal, hein, um monte de cara muito, pelo amor de Deus, olha, eu acho um e-mail, eu acho que é. Bom, eu vou ficar jogando aqui um pouco, vocês, ah, caralho, ah, e você, tipo, se divide, você pode jogar partes suas, pro campo, e ali você tem o chat, se eu quiser, eu posso conversar com os caras, eu posso conversar com o meu clã, galera, o meu clã chama Demônicos, e, tipo, eu tô, eu, quem quiser me ligo, é só mandar, que eu vou tá aceitando. E, porra, muito boa o celular, buga mesmo, a gravação, filha da puta. Bom, como vocês podem perceber, tem um delayzinho, gente, eu vou jogaria dos infernos a lado, ah, olha isso, ah, 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 não, ah, não, esse timinho tá muito fodido na minha mão. Nossa, cara, filha da puta, não, mano, não, você pode anunciar o nome do cara. Agora, é esse cara, ó, tipo, você vem aqui e reporta, vai ter spam, assédio, isso aqui, porra, essa ameaça e outro. Eu sempre coloco o time no FFA, porque, tipo, isso é muito escrotice, galera, porque você não consegue jogar. Tem vários modos de jogo, como vocês podem ver aqui, tem, é, é, sozinho, sozinho por tempo, pra ver que é o maior, pra ver que, é, equipes, equipes por tempo, sobrevivência, futebol, futebol é chato, nominação, que é o Twitter flag, e o FFA é clássico, que é, tipo, sem nome, sem nada. E o modo Mayhem, eu acho que é isso, é modo Mayhem, ele é, tipo, muito da hora, porque você pode, tipo, pegar as coisas, tem vários poderzinhos, ó, tipo, o mapa acabou, vou mudar. Aí, aqui tem a parte do espectador, o maior, é esse cara que acabou, ó, ele ficou elétrico, e eu tô jogando times ainda, galera, então, tipo, o time, quem é o maior time, ó, tipo, é o time azul, e eu, eu entro no time vermelho, porque eu sou azarado pra caralho. Nossa, mano, eu sou insulto. Eu sou como os haters desse canal. Mano, tem um maluco, que ele, é bem pra mim, que o maluco vai falar, você é filha da puta, morre, seu escroto, eu vou falar pra você. Não foi isso que sua mãe me disse na cama, filha da puta. Então, sente, sente a minha bilada, ancestral, babaca. Então, mas é o tario esse cara aqui. Porra, não consigo pegar nenhum item, pau no cu. Nossa, gente, 99, que legal esse nome, hein? Trouxe, lei, ao vivo, vamos dar fora daqui. Vamos dar fora daqui, tá ligado, meu irmão? Bom, eu vou ficar jogando um pouco aqui, galera. Quando eu pegar uma massa boa, ou o meu time ficar em primeiro, porra, eu quero perguntar o André, você pode... Não, quando o meu time ficar em primeiro, sai! Porra! Porra! Sai, invadiu dos infernos, pega o choquinho. Ó, aí, tipo, tem o delayzinho de temps, que você pode meio que... Ah, tá, isso aqui é azul. Ah, não, isso aqui é azul. Não, porra! Uma das coisas que eu não entendo, como é que o filho da puta consegue te comer? E aqui são as que é pra comprar. Aí tem umas que são, tipo, um bloco, tipo essa, que eu acabei de comprar. Tipo, eu acabei de comprar ela, desbloqueada, pra mim, agora eu posso usar. Eu posso usar um derp. Deixa eu ver o que eu tô procurando pra derp drake. Até que é uma boa, né, pra utilizar. Bom, ah, e isso daqui é teletransporte, ó. E você fica, tipo, um delayzinho pra mim, ia, tipo, comer logo que você sai. Senão os filhos da puta iam ser muito cuzão. Precisa de comer a cada, tipo, dois segundos. Nossa, senhorita, a mata, errei. Nossa, eu joguei duas vezes o bagulho no cara. Nossa, o azul deforou, deforou um maluquinho inteiro. Sai daqui, prostituto. Aí, peguei um de homem de poder. Colocando esse veredoso. Ah, vai tomar no cu, filha de uma égua. Ai, me segue agora, pau no cu. Agora que eu tô lá no quinto dos infernos. Não, pra eu ter que botar errado. Ah, isso aqui, tipo, joga uma parte sua pro caralhos do parta. Caralho. Ah, não, não fode. Ai, nossa, o time vermelho tá, o time verde já tem. Banda de pau no cu. Tudo cuzão. Ah, eu já tô com uma bomba. Tá, galera, eu vou explicar cada uma dessas coisas. O veneno, como vocês podem ver, ele paralisa. O choque, ele dá meio que o infetor do ante. O veneno, na verdade, ele retira os seus... Ele, tipo, é, ele vai consumindo os seus pontos. Agora, ó. Esse aqui é uma explosão. Tipo, vai arrancar todo o caralho. Deixa ele com um ponto baixo pra você conseguir comer ele. Que, no caso, não foi o que eu fiz. Que eu acho que acertei o preto errado. É, fudeu. Só, só, só o vaso, ó. Só o vaso. Eu só digo isso pra vocês. Quando você erra o negócio, você vai ser seis vasos, ó. Se esvasa, maluquê. Bom. Eu acho que é isso. Se vocês quiserem, tipo, uma série minha. É só vocês avisarem. Coloquem aí nos... Comentem tá, filha da puta! É só vocês colocarem aí nos comentários. Que eu vou fazer uma série Esse jogo, como vocês podem perceber Eu já vou, eu acho que Tentar recrutar Alguém pro meu clãzinho Antes eu só vou fazer Essa zoeira básica De explodir e comer Um filha da puta Ai caralho, fodeu Ai caralho, ai eu, ai, consegui Ai caralho Ai caralho Ai caralho, ai caralho Ai caralho Nossa, 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 nossa Nossa, nossa, nossa Vai, 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 vai Se reúne, se reúne Se reúne vai ser bom pra tu Fodeu o batalhão, bag, vaza Nossa senhora Só pra mim me dividir mais Dá todos os pontos Dá o fora daqui, tá ligado Minha mão Agora galera Quando vocês estão nesse momento Vocês jogam até seus pontos Ó Mas bom Eu acho que eu vou vazar galera Eu vou parar aqui Bom, isso daqui foi uma gravação rápida Mais pra falar que eu voltei pro jogo E que bom É um zero Isso daqui eu vou Começar desde o zero Eu vou fazer o meu login Na conta do Dos nossos watch game BR E nós vamos começar Tipo tudo do zero Quem quiser jogar comigo O meu nome vai ser Não vai ser Zildrake Eu tô com 100 de plasmas Porque eu acabei de Começar o jogo Não vai ser Zildrake Meu nome vai ser Dark Lord E Por exemplo Eu acho que deve ter bugado Porque eu não tenho Então Bom Eu vou começar aqui Eu só vou usar isso aqui De nível Mas por enquanto Eu vou utilizar Minhas símbolas Que eu mais gosto Que eu acho que não tem É, não tem Então eu vou utilizar mesmo O símbolo Do Dele E bom Quem quiser jogar comigo É só me Quem quiser jogar Eu acho que eu vou deixar O link na descrição Não sei Mas Foda-se Vou tomar tudo no cu A gente tem um GP Que 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 meu nome voltou Eu quero ser Dark no Slod Vadia Dark Ah vai ser Doutor Lord Doutor Lord Oh caralho Doutor Lord Aí Acabou Tá aí galera Doutor Lord É no novo Eu espero que vocês tenham Curtido aqui O primeiro vídeo Então Vejo vocês no próximo O cara se junta O cara se juntou Marotamente aqui Hein velho Caralho M álbum Obrigado.